Em 18 de fevereiro de 2021, o rover Mars Perseverance da NASA fez sua descida final ao planeta vermelho, pousando precisamente em um local pré-combinado na cratera de G0. Uma bacia de 45 quilômetros de largura localizada no hemisfério norte marciano. Até hoje o Perseverance viajou mais de 19,5 quilômetros na superfície marciana. Em 11 de abril de 2022, a espaçonave mais reconnaissance orbiter da NASA sobrevoou a cratera G0 a uma altitude de 278 quilômetros, conseguindo fotografar os rastros deixados pelo Perseverance e o próprio do rover. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL